Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, tá certo? Apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo do vídeo. Bom galera, voltando aqui pra falar do caso do Padre Robson, né? Inclusive passou no jornal da Record, em que ele tava dando propina que foi vazado os vídeos íntimos, pessoal. É, além do Padre ser ladrão aí das verbas das pessoas, desviar o dinheiro, ele tinha relações. Tinha relações, dizem que ele é gay, né? Não tem como provar isso. Mas a Record descobriu, no jornal da Record passou, que ele tava dando dinheiro para não ser descoberto, né? Não ser descoberto em vídeos íntimos, né? Segundo a Record falou, ontem no jornal da Record, que eu assisti e acompanhei, né? Mais uma bomba aí no caso do Padre Robson, da TV Pai Eterno, galera. É, galera, cada vez o negócio aí tá apertando aí pro lado do Padre, viu? Cada vez a chibata tá apertando pro lado do Padre. Galera, o que é que vocês acham desse vídeo íntimo do Padre aí vazado? Né, que nem diz a Record, reportagem da Record. O que é que vocês acham, né? De ele dando dinheiro pra abafar o caso para não ser divulgado os vídeos íntimos dele. Comenta aí o que é que vocês acham. Também não se esqueça de deixar o seu like, apertar o sininho das notificações, tá certo? O que é que vocês acham? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.